Eu converso aqui com algumas mães de famílias, elas que vieram da zona rural para matricular os seus filhos. Seu nome, por favor. Iracy. Iracy, você conseguiu a vaga. Qual a sua dificuldade agora no momento? A minha maior parte de dificuldade é porque eu consegui agora o transporte. É a mais coisa que eu estou imaginando na minha vida, só é o transporte. Porque se eu conseguisse uma vaga para ela pela manhã, eu estava despreocupada. Mas eu consegui pela tarde sem transporte. E a tarde não tem transporte da Sapucaia aqui para a sede da cidade? Não, o transporte da Sapucaia na zona rural é pela manhã, pela tarde não tem. Mais uma mãe de família aqui, o nome da senhora? É Romilce. E aí, dona Romilce? Eu estou na mesma situação que ela. A gente conseguiu, quer dizer, a gente está aqui desde ontem, passou o dia inteiro, passou a noite, hoje o dia inteiro vai passar a noite para conseguir para a tarde. Mas a gente é da zona rural e transporte da zona rural só pela manhã. Não tem de tarde. Além de ser crianças, que nem a minha dela, com 10 anos de idade, para poder a gente soltar na rua para vir. No meu caso, eu tenho que pagar transporte, vir, ter que atravessar a rua sozinho, fazer todo o processo sozinho. É complicado. Muito complicado. Aí a gente fica apavorado, né? Ser com uma criança totalmente dependendo de si, estudando no mesmo bairro, depois ir para o centro e ficar solta. Porque pela manhã, ele tem duas, no meu caso, tem duas primas que estudam aqui. Aí teria companhia pela manhã para poder vir e para voltar. Tinha alguém para poder, com maior idade, para poder ficar de olho. E no caso, como a gente não conseguiu para a de manhã, vai ficar para a tarde sozinho. E aí, Sérgio Dava, qual o grande problema seu? Conseguiu a vaga? Eu consegui a vaga, só que eu consegui somente pela tarde. E lá o transporte dessa praia é só pela manhã. Se eu conseguir pela tarde a vaga. E no caso aí, o seu filho, qual a idade dele? Tenho 11 anos, uma menina. Tenho 11 anos. E quais as providências que a senhora vai tomar para que possa deslocar o seu filho da Sapucaia aqui para o Colégio Municipal Luiz Eduardo Magalhães? Vão procurar a Secretaria de Educação para poder procurar um transporte. Para ver se coloca pela manhã. Para que elas possam vir no carro que vem pela manhã. Para que? Para estudar aqui no Luiz Eduardo. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br Acesse www.infosage.com.br